Paralisadas desde julho de 2016, as obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo foram tema de audiência pública da Frente Parlamentar da LERJ de Combate ao Câncer. A expectativa é que o projeto seja retomado em outubro deste ano. As obras da unidade começaram no primeiro semestre de 2015 e após problemas administrativos entre a Secretaria Estadual de Obras e a Caixa Econômica Federal, que é a responsável por fazer o repasse dos recursos federais à empreiteira, as atividades foram suspensas por falta de pagamento. Segundo o representante da Secretaria de Obras, o problema aconteceu porque a construção foi iniciada sem que a Caixa tivesse validado o processo licitatório. Com a falta de pagamento, a FW Empreendimentos Imobiliários suspendeu as atividades. A empresa alega que tem um passivo em torno de 4 milhões de reais a receber pelas obras. A gente estabeleceu aqui uma série de agendas, nas quais consta a Secretaria de Obras enviar toda essa documentação para a Caixa em uma semana. A Caixa se comprometeu a analisar de 15 a 30 dias essa documentação, enviar ao engenheiro para que então possa ser feito o contrato de fato e as obras, se tudo der certo, serem reiniciadas provavelmente no mês de outubro. Essa é a nossa expectativa, até porque no dia 14 de dezembro de 2017, vence esse contrato e aí haverá que ter um grande esforço político para poder haver uma renovação desse contrato que já tem duração de 5 anos, ainda que pouca coisa tenha avançado. O projeto do Hospital do Câncer de Nova Friburgo é ousado e prevê a construção de 200 leitos. A expectativa é que se realizem 300 consultas diariamente e que 4 mil cirurgias sejam feitas por ano. A presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, deputada Ana Paula Rechuan, destacou a importância desta unidade, que irá atender não só a região serrana, mas todo o estado do Rio. Outro ponto destacado pela parlamentar é em relação à gestão do hospital, que prevê custos de aproximadamente 8 milhões de reais por mês. A ideia da Frente é buscar parcerias público-privadas e convênios com universidades estaduais e institutos de pesquisa como o Inca. O tempo no câncer é muito importante, então resta ao paciente ele entrar no tratamento paliativo e não na sua cura completa. Então o que a gente quer com esse hospital é mudar essa história, ofertar um tratamento realmente de qualidade. As estruturas que nós temos hoje não dão conta da demanda e essa demanda vai aumentar a cada dia com o envelhecimento da população. A ideia da abertura desse hospital não é só para atender o morador de Friburgo, morador daquela região, é para atender o estado inteiro, porque existe uma demanda reprimida.